Mãe, Mãe, Mãe! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, nós estamos muito com a sete O que é isso? Ok, o segundo. Nós não temos com a sete O que você disse agora? O que você disse agora? Como exemplo? Vamos ver. Sim. O que é isso? Ok, então, essas mulheres estão vestindo. Se você não vestir, então, o que você vai vestir? O que você vai vestir? Por isso? Não, não. Você está vestindo. Você está vestindo na playa? Khaan? Politica? Não, não. O nome do actor. O nome do actor, Javichi? Sim. Maira e... Maira e... Ih... Sangha Mustafa... Khairi Azum. Ok. O que é isso? Esse choque é uma coisa. É isso que ela está tantíssimo, então, é diferente, é diferente a gente, e a gente adora. Não, não. É diferente a gente, a gente adora muito a gente. Oh, 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 um, um, uh, 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 what's his name? What's his name? What's his name? How do I say it? Uh, Shaheen, ask me the older version. Uh, Shahidah. Yes, great, great. Uh, song that, song that, uh, uh, I'll sign in Coke studio. Uh, what's your name? Yes. Not bad, I mean, you're good. Okay, uh, uh, uh. Uh, do you, uh, do you, uh, do you, uh, do you wanna get, go, do you wanna get, go. Obrigado. 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 Obrigado.